Bom dia! Quarto dia em Miami. A gente tá aqui esperando o carro, a gente tá aqui no lobby do hotel. Agora de manhã a gente vai pra Fort Lauderdale, passear. Algumas eleitoras deram algumas dicas, então a gente vai na rua mais famosa, procurar um restaurante legal pra almoçar. O batom que eu estou usando hoje é o Preguiça Boa, da Maybelline. E eu amei essa cor, porque ele é um cor de boca, sem deixar minha boca pálida. E eu sou meio encarada com essas coisas. E eu fiz uma trancinha, porque meu cabelo tá oleoso, eu não quis lavar. E é isso, a gente vai tomar café da manhã no carro. A Gê foi super legal, eu fui na farmácia comprar comidinhas para a gente. E é isso, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do dia. Gente, olha que legal, a gente tá esperando a ponte abaixar. Esse muro cinza aqui que vocês estão vendo, isso aqui ó, opa, isso aqui ó, é a ponte. Ela tá aberta porque ali pra esse riozinho deve estar passando barcos. Eu tava reclamando que o sinal demorava pra abrir, mas a Mária foi mais esperta. Eu achei que era um paredão só, tipo, um enfeite. E até o Samu aqui tá esperando, ó. Pessoa, a pessoa vai morrer, mas não passa. Como é que é, Alô? E se essa bolsa de mais compressa, esse foco? Ah, ele teria que mudar o caminho dele. Não é, né? Hoje é meu dia de motorista, a gente já chegou em Fort Lauderdale. A gente tá indo naquela rua famosa que tem lojinhas e restaurantes, como chama a Mária? Las Olas. Las Olas. Nossa, minha pele tá bonita, ó. Base da Maybelline 24 horas. Arrasou. E eu tô com o batom meio nudizinho. Ah, a ponte tá baixando, vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó, a ponte baixou, ó. Vocês conseguem ver? Olha a ponte baixando. Ah, a ponte tá baixando. Então agora é hora de dirigir até a lojinha. Fala com as minhas leituras. Olha o laguinho que lindo. Passaram várias bergas humildes. Ah, beleza. No Brasil. Olha, gente, aqui a gente parou num parque, mas a Mari vai mostrar como funciona. Como funciona, Mari? Você põe a moeda. Você vai colocando a moeda, ele vai subindo o tempo e você pode ficar. É, o máximo é quatro horas, você pode ficar estacionado de uma vez. Acho que duas horas tá bom, né? Então aí você vai pôndo as moedas, olha, ele vai te dando o horário, ó. Uma hora e quarenta e sete minutos a gente pode ficar. Tem mais moeda aqui, amiga. No meu. E olha o carrão que a gente está, gente. Tá na sombrinha. Consegui uma sombrinha aqui. Uma e cinquenta e oito. Foi só mais uma, eu acho. Tá bom. Põe a moeda no conto. É, de um centavo. Tá bom. Duas e três. E agora? O que a gente faz? Nada. Nada. Deixa aí. Começa a contar. Que ele vai contar o contrário. Legal, né? E aí tem a vaguinha, ó. Cada vaga tem o seu parquímetro. Olha que lindo, gente, as bandeirinhas da rua. Mas é mais linda, ó. Aí é essa rua. Ela é bem cofridinha, assim. Tem umas lojas diferentes. Não são marcas que a gente conhece. Olha a rua, que linda. Tem uma plaquinha ali com o nome dela, as bandeirinhas. A gente vai andar aqui nas lojinhas. Vamos atravessar? Aqui já tem um restaurante. E são lojinhas bem diferentes, né? Tipo de nomes que a gente nunca viu. Não é marca conhecida. E eu acho que isso é o mais legal. Porque a gente vê coisinhas diferentes. E olha esses banquinhos que gracinhas para os maridos ficarem esperando a gente nas lojinhas. Olha essa placa que linda. Ah, que fofo. Entrou aqui numa loja que era tudo roupa vintage, anos 60 e tal. E eu achei uma blusinha, olha, de bambis. Que é a coisa mais fofa. Vou mostrar no espelho pra vocês verem. Olha a blusinha aqui, fofinha, com shortinho jeans também. Vai ficar lindo. E aí eu acho que eu vou levar. Ela é bem carinha, uns 40 dólares. Mas ela tá muito linda e fresquinha. Fofa, né? A gente entrou numa loja de chocolate que é maravilhosa. Ela chama Hoffman's Chocolate. Amei isso. Aqui, ó. O que? Esse Celebrate escrito aqui no teto. Olha que lindo. No teto? Ah, é verdade. Olha. Meus garotos no teto. Celebrate. E a loja tem uns chocolates muito fofos. Olha, tem uns chocolatinhos desses assim, olha. Cada um de um sabor bonitinho. Olha, a Mariana tá falando mal de mim no fundo. Olha isso aqui de sorvetinho. Olha que lindo. E a loja é toda fofa, ó. Olha que fofo. E ali tem uns doces muito gostosos. E eu vou escolher... Não sei se eu escolho pra comer agora ou se eu levo, mas eu acho que eu vou escolher um pra levar. Hum. Muito fofa a loja. Gente, olha que maravilhoso o hotel. O hotel, o restaurante que a gente parou, chama Calos ou Calos. Eu acho que eu não sei o hotel. É... Eu vou mostrar depois. Calos. 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 Abri a tábua de passar. Tadinha, gente. Não adiantou. Ela é iludida. Olha que maravilhosa essa vista. Para tudo. Olha que linda. A gente não vai ficar com a parte bonita. Que pena. Que pena. Mas vai ficar com a parte feia. Olha que linda. Olha que linda. Gente, eu dei um nozinho no meu colarzinho. A Mari já tentou, eu já tentei. E agora é a vez da Elô. A Elô disse que nunca tentou fazer isso. Elô, o segredo é pensar em alguém fofoqueiro. Nossa, tem várias pessoas. Pensa em todas essas pessoas. É a minha mãe que fala. Pensa em uma pessoa fofoqueira. Sabia que a gente tá saindo, você vai ter um joguinho no centro da mesa. Tá pensando de lógica. É tipo isso. É tipo isso mesmo. Olha, gente. Eu tô tomando root beer. E a Mari deu um gole sem querer, achando que era Coca-Cola. Pior dia. Que foi, Mari? Pior dia. A Gê tá conseguindo. Gente, olha a capinha da Gê. Mostra a capinha. É temática. Olha, apareceu. Gê Flores gostou da sua foto. Olha que linda. Gente, eu queria muito roubar a dela. Você quer essa minha? Esse não dá essa? Não, eu quero do unicórnio. Eu te dou essa. Esse não dá do unicórnio. Eu vou pensar. Olha, a gente tá com o peixadinho que ela já ensinou no blog. Tá fofíssimo. Que eu fiz no carro sem espelho. Arrasou, amiga. Ou seja, é bem fácil de fazer. Arrasou. Elô, tá indo? Tá indo. Isso aí, gente. Fica uma pança. Opa, pera aí que a Elô conseguiu. Depois de uma cirurgia muito grave. Obrigada, amiga. Não vou mais dar nó. De nada. Bom, voltando aqui. Eu ia mostrar. Olha a vista da nossa mesa. Que maravilhosa. É um pier. Olha que linda a água se mexendo. Eu adoro ver a água se mexendo. Acho que é muito maravilhoso. E a nossa mesa é aqui. Aqui do ladinho. Olha o restaurante. O restaurante é bem bonito. Super moderno. Sabe? Minha irmã ia amar aqui. Tem umas comidas bem diferentes. Chegaram nossos pratos. Eu pedi uma batata que é tipo uma baked potato com cheddar e uns bacon e cebolinha. Vem um colho que a gente não sabe do que é, mas parece ser maionese. Eu pedi um filé mignon bem passado. A Mari pediu o mesmo prato que o meu, só que o dela tem sangue. O da Elô é uma super salada de... O que é, amiga? De... Atum? Não. Caranguejo. Caranguejo. E o da G é um... O que eu chamo? Um tai-tai. Tai de atum com... Com chaves. Com chaves. Amiga, eu quero comer. Maravilhoso. Vamos comer. Bon apetit. Chegaram nossos pratos. Eu pedi uma batata que é tipo uma baked potato com cheddar e uns bacon e cebolinha. Vem um colho que a gente não sabe do que é, mas parece ser maionese. Eu pedi um filé mignon bem passado. A Mari pediu o mesmo prato que o meu, só que o dela tem sangue. E... Adoro pratos de sangue. O da Elô é uma super salada de... O que é, amiga? De... Atum? Não. Não, caranguejo. Caranguejo. E o da G é um... Como chama? Um tai-tai. Tai-tai de atum com... Com chaves. Amiga, eu quero comer. Maravilhoso. Vamos comer. Bon apetit. Gente, chegou a sobremesa. É um brownie de caramelo. Deixa eu fazer uma foto mesmo com você. Olha que lindo. Com sorvetezinho. Ai, que corte, gente. Você vai derreter. Eu só tiraria o seu telefone, amiga. Agora a gente tá aqui fotografando o look no restaurante mesmo. A G tá fotografando. Eu já tirei foto do meu look. A Mari tá aqui atrás fazendo snaps. E a Elô tá aqui, ó. Quer ver? Pera aí. Não tem aí. Não tem problema. Acho que deu pra ver, né? Ela tá ali num lugar lindo, maravilhoso que eu mostrei pra vocês. Olha. E tá bem calor e saindo daqui a gente vai passar numa livraria que chama Barnes & Nobles, que é bem famosa. Ainda como não tem em Orlando e a gente tá com um tempinho, porque não tem muito o que fazer aqui. A gente não gostou muito daquela rua que tem umas lojinhas bem estranhas. Então a gente vai passar lá. Vou mostrar pra vocês depois os livrinhos, as coisinhas fofas que tem. Ai, meu fotógrafo. Eu tô tocando uma musiquinha. Tá, e a G faz barulho de vaca. Não, não é escolar, amiga. É o outro. Mas também faz. Mas o outro tem tipo guiso. Sabia que é a vaca que a gente põe aqui no negócio. Eu sei, eu falei pra você que parecia a vaca que falou que não era pra eu tirar, porque tava bonitinho. Tava bonito mesmo. É verdade. Gente, agora é a vez da Pri pra dobrar essa look do dia. Olha que cenário lindo e que look lindo ela tá usando. A Gê que tá fazendo as fotos pra ela. A Gê arrasando o fotógrafo. Gê, posso passar pra lá? E a Mari tá aqui adiando dicas pra gente. Tira a gente nas pombones. Porque o lugar é tão lindo que a gente quer aproveitar muito. Tirar muito. Você tá pegando de aqui, né? Olha só que legal essa boia. Parece que os desenhar animados. Olha o que a gente achou aqui em Orlando. Olha aí, em Fort Lauderdale. Uma Barnes & Noble. Faz muito tempo que eu quero conhecer uma. A gente não conseguiu ir em Nova York. Das duas vezes que eu fui pra Nova York eu queria ir aí e não consegui. É uma livraria que é muito grande. Tipo uma FENAC, uma Saraiva, uma livraria cultura. E eu e a Gê, a gente ama coisinhas de papelaria, né Gê? É mais que uma... É tipo uma Saraiva, uma FENAC, uma livraria cultura juntas. Ainda tem brinquedos. Entendi. Tem frio Wi-Fi. Tem café. E tem ar-condicionado. Ar-condicionado. E a gente vai comprar muitas coisas de papelaria. Ai, Gê. Seguro. Ah, falta os meninos. A gente vai comprar muitas coisas de papelaria, né? Porque a gente ama. Tem vários caderninhos focos aqui. E vamos ver o que a gente acha de legal. Gente, olha isso. Logo na entrada já tem livros de colorir. Ou seja, a moda pegou mesmo. Ah, eu tenho esse, Sonhos Nórdidos. Não, não. Não, não, não. Nórdidos. Ou seja, se eu tenho livros de colorir, vai ter lápis de cor. Olha, gente. O tamanho da Barnes & Noble. E o segundo andar inteiro. As meninas estão ali no caixa pagando, ó. É gigantesco aqui. E aqui ainda tem um café. E ali em cima, olha, tem o segundo andar inteiro, ó. E esse foi o meu saldo aqui. Eu comprei muita coisa de papelaria. Muito livrinho. Muita coisinha fofa. E depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Eu comprei aqui pra abastecer, mas a gente não faz ideia de como faz isso. E a gente vai tentar descobrir agora. Ó, a Mari já conseguiu abrir a bomba. Agora a gente tem que descobrir como funciona aqui pra abastecer. Eu tô me sentindo muito macho. Quem tá bem? Gente, isso é demais. Eu gosto de ser um carro. Eu tô muito feliz nisso. Como que você fez, Mari? Você deu dinheiro pra mulher? Ela liberou? Eu dei o dinheiro, ela liberou. E eu dei a mais, porque a gente não sabe quanta gasolina custa aqui. Demora isso aqui. E aí, a hora que encher, ela trava e o resto a gente pega lá o tronco. Ah, entendi. A gente fez tipo um depósito pra ela. Gente, a sensação de apertar isso é animal. Animal. Ó, já foram 3 mil galotas. Gostar a ideia é por galão, né? Eu não sei como é que vale pra ir cruzar galão. Tive quase a mínima ideia. Uhul! Cara, eu vou ficar muito tempo apertando esse botão. Eu tenho a ideia de tirar foto. Olha aí, gente, uma informação importante. Quem é turista tem que abastecer o imposto de gasolina que tenha conveniência. Porque assim, aqui você paga tudo com o cartão. Só que quando você insere o cartão, ele pede pra você digitar o CEP. Que é o CEP da onde vai a sua fatura, da sua casa. Só que o nosso cartão é do Brasil, então a gente não consegue pagar com o cartão. Então a gente tem que... É com taxa de uns 54. Aí a gente tem que ir entrar na conveniência, deixar tipo 100 dólares. Deixar um dinheiro... Ah, quero pôr tanto. A mulher vai liberar e aí você coloca. Que nem a Mário não filmou depois. Mas você tá coisando quando deu, encheu o tanque, ele trava e não solta mais gasolina. Aí você vem e guarda, volta lá dentro e pega o troco e seja feliz. Então sempre para onde tem conveniência no posto. Acho que não tem mais dica, né Mário? Acho que é isso. Mário arrasou. Ó, a gente encheu o tanque, deu 49 dólares, 17 galões. A gente tá dirigindo uma Chrysler, uma minivan. Então pra o pessoal ter mais ou menos noção. Tava na reserva já o nosso carro. E agora partiu o hotel, que a gente vai se arrumar pra sair à noite. Pra onde a gente vai, gente? Bayside. Bayside? Isso. Isso aí! Até mais, galera! Tchau! O que aconteceu agora? Bota a mão no cabelo, arruma o cabelo e conta. É que você sempre faz isso. Vai, o que aconteceu? A Priscila é uma pessoa que dirige super conscientemente, que não olha pro lado quando tá dirigindo. E eu não erro, né? Que não terra caminho. Nossa, é assim, a estrada vai reto. Não é isso que é que você contava. Aí a gente achou que tava tudo bem depois de tudo isso. Não corta isso do vlog. A gente achou que tava tudo bem, né? Afinal, já tinha errado caminho, já tava andando torta, já tudo, né? Comendo praxe. Olhando pro lado, dançando funk com a mão, largando o volante. Aí ela resolveu parar no valet, que é meio que uma decidinha, por algum motivo. Eu pus no R. Ela não apertou o fã de bom. Eu pus no R. E aí o cara começou, the car is moving, the car is moving, the car is moving, the car is moving, indo pra trás. E ia bater num caminhão da FedEx, uma coisa de bom. Mas eu fui parar no P, parou no R. Ah, ela sempre tem uma explicação. Óbvio que eu tenho. O que você tá rindo aí, garotinha? Ia parar no P, parou no R, e depois ia voltar pro P de novo de polícia. The car is moving, the car is moving. Eu esqueci de mostrar meu look no começo pra vocês. Ai, a luz tá ruim. Eu tava com o conjuntinho na passarela, super esqueci, mas soltou que era feio. E agora eu coloquei um vestido. É difícil vocês me verem de vestido, né? Mas eu tô gostando. É um vestidinho todo jeans, da Marisa, olha. Ele é todo jeans, mas ele é bem levinho. Combinei com essa bolsinha coral, que também é da Marisa. E eu tô com uma sandália gladiadora que é minha, ó. Que linda. Medinha e cabelo preso, porque tá calor e ele tá sujo. E agora a gente vai no... É aqui. Quando a gente vai... Eu nunca sei o nome do lugar. Bayside. Bayside. Que é tipo um pier. Hashtag pier. Um shopinzinho. Um céu aberto. Um céu aberto e tudo mais. E é isso. Agora vamos pegar o carro. E no Bayside. Olha, tem várias lojinhas. Tem um Bubagamp. Tem alguns restaurantes. Tem uma Guest. Olha lá, entrada do bem. É entrada ou não, né? Desculpa que tá balançando, gente. Eu tô andando. E é isso. Agora a gente vai fotografar o look antes que escureça. Porque já começou a escurecer e a gente tá nervosa. E caraca, olha como é desse tênis. Meu Deus do céu. Tem uma lojinha ali. Um Ragnar. Um almoço da massagem. Um almoço da massagem. Um almoço da Arara que brigou comigo da outra vez. Porque eu tava filmando e ele ficou... Ah, um almoço da Arara. Olha, tô filmando Arara, não tô nem aí. Eu tenho um caso. Mentira, é um papagaio, mas é da família. Aqui tem o Mojito Bar e tem o Rooters. Tem o Rooters. E olha que linda a Marina, gente. Ai, tá muito escuro o vídeo. Agora é claro que o vídeo. Vamos ver. Olha o tamanho do sorvete. Que lindo. Ai, olha que fofo esse sorvete. E é aqui, ó. Tá claro agora. Agora ficou bom. Ixi, Mariana, que da hora que o Rio se viu. Island, Island Queen. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, olha que legal esses restaurantes aqui. Acho que são restaurantes. E tá bem cheio, ó. A gente tá fotografando aqui, ó. Bem onde os barcos param. Pra... Com essas cordas. E, gente, tá um cheiro de peixe. Mas um cheiro de peixe. Tá podre o cheiro. Acho que aqui, ó. Eles guardam os peixes aqui nesses negócios. Aí a Gia fotografando ali o elogio. Eu já fotografei. E o pior, ó. O pior, com certeza, é o cheiro de peixe. Porque, tipo... Meu, não dá. Não dá. Não dá. Mas... E tá muito calor. Tá muito abafado. Acho que como a gente tá perto aqui da água. Fica muito mais úmido, sabe? Tô bebendo água. Mas olha o tanto que eu tô suando. Não tem como. Tá calor demais. Olha, aqui são onde tem as lojinhas. Aí tem uma lojinha. Com o Todd. Olha que bonito que é a bolsa do Todd. A Gia, obviamente, já entrou na loja. E a gente só tá entrando nas lojas com o ar-condicionado. Ah, e as coisas aqui que a Gia tem do... Mickey e a Minnie de... Do Romero Brito. Muito fofo. Gente, olha que lindo esse quadro. Ele tem glitter. Maravilhoso, essa mulher com luz e chiclete. 3 mil dólares. Maravilhoso. Aí, gente, a gente veio jantar aqui no Hard Rock. E eu pedi o que vocês tanto esperam no meu vlog. A bebida radioativa. A Gia disse que já tomou, mas ela vai relembrar o gosto. E conta se você gostou. A Elô já conhece, né? Já. Você gosta? Eu adoro. Mas eu acho que a Gia não tomou. Ela tá falando isso só porque ela não quer tomar. Mas ela vai ter que tomar de novo. Ela vai ter que tomar, é, né? Toma aí, amiga. É só favorita? Não, não é minha favorita. Mas eu tomei sempre. Quando a gente foi... Vem com você pra cá. Olha só a câmera aqui. Tá aqui. Quando eu vim com você pra cá, a gente foi no restaurante que era refilme. Aí eles dão um copo vazio e você fica pegando. E o Felipe é alucinado, né? Ele ficava assim, tipo, provava um... Não, não é. Provava outro. E aí eu bebi junto, todos que tinha. Entendi. Eu bebi as radioativas da Priscila. É gostoso. É diferente, né? É bem diferente de tudo. É uma soda, acho que com menos gás. Eu acho que menos gosto de tomada, mas claro. É gostoso. E eu vou comer o mesmo prato que eu comi lá em Nova York, que era o mac and cheese com frango. Ele era super apimentado, então eu vou pedir pra tirar um pouquinho a pimenta, porque tá bem calor. E é isso. Say hi. Oi. Say hi pro Brasil. Oi, como é, Brasil? Tudo bem? Doe esse que português? Não, Paulo. Ah. E o meu está bonito. Chegou a minha comidinha. Eu pedi mac and cheese com frango, sem pimenta, porque é muito apimentado. A Mayra pediu o mesmo prato. A Elô pediu um prato super saudável com uma árvore. E isso não é um brócolis. É a maior brócolis do mundo. É a maior árvore. E a Gê faz de lanchinhos. E a Gê tá arrumando pra fazer a foto. Gente, nossa, olha meu rímel escorreu aqui. Ninguém me avisou. Essas amigas são umas vacas. Não tirei o rímel direito. Acabei de sair do banho. Pô, você tava no pânculo e a gente tinha canalizado. Olha aqui, ó, que borrada. Nossa, você era doce, eu acabei de descansar no rosto, como? Eu passei ainda demaquilante, mas acho que eu não tirei direito. Então, você tem que ligar, você tem demaquilante. Eu vou passar de novo. Então, o negócio é o seguinte. Esse lado também tá sujo. Acabei de sair do banho, a gente chegou no hotel. A gente tá morta de cansado. A gente tá podre. Tipo, meu, a gente tá muito podre. Então, eu não tô pelada não, tô de roupa. E qual que é o plano? O plano é ir dormir. Então, eu tô finalizando o vlog por aqui. O dia de hoje foi bem cansativo, eu acho que por causa do calor. Eu sei, todo vídeo eu tô reclamando do calor. Mas, meu, vocês não têm noção de como tá Nova York. Ele é o Miami. E amanhã, amanhã é dia de passear na Ocean Drive, nas lojinhas, ficar mais perto do hotel. Passar calor e etc. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vlog, aquele que gostei, comenta aqui no box de informação. Comenta aqui o que você achou. Gente, eu tô podre. Me segue a Priscila no snap, porque ela tá arrasando. Me segue no snap, passando blush. Por favor. Por favor, só tem fuleiragem lá. Só tem as piores coisas. Ela tá totalmente lampeira. É a verdade. É a verdade. Sou eu de verdade. É outra pessoa. Gente, deixa eu fazer um desabafo. Essa água é eviã. É muito ruim. Eu amo água termal, mas essa daqui de bebê é horrível. Ela é doce. Mas não vai ser mal, amiga. Não, mas tem eviã termal. Tem eviã termal, que é bafo. É muito top. E é isso. Clique em gostei, deixe comentário. Se inscreve no canal. Deve ver pras amigas. Boa noite. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.